Tem dois minutos. Então, prefeito, agora é hora da reconstrução. O que eu vi hoje aí é uma imagem muito bonita que me chamou a atenção, que eu vou mostrar muito hoje no Brasil e hoje, de gente cruzando esses gols aí, vindos de Paritiba, com o movimento das costas para ajudar as pessoas estrangeoladas. Com certeza daqueles que não fosse o povo de São Luís, muita gente tinha morrido. Graças ao RAPT nosso, nós conseguimos tirar todas as pessoas. O povo de São Luís lá não assumia essa nova cidade, mas é uma surpresa. Obrigado.